Olá, sejam bem-vindos ao canal Emagreça Saudável Oficial Se você também gosta de cuidar da sua saúde, deixe o gostei aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado das novidades. Antes de iniciar, preciso lembrar a você que nos assiste que esses métodos apenas contribuem para que você atinja o resultado pontual, mas não aumenta o seu metabolismo da forma adequada para que a queima de gordura corporal seja constante e você obtenha o resultado a longo prazo, a medicina e a biotecnologia criaram aceleradores 100% naturais e regulamentados pela ENS, que auxiliam na redução de gordura como você sempre sonhou. Para conhecer um desses novos aceleradores, clique no link da descrição ou do primeiro comentário. Há quem diga que basta cortar o consumo de calorias e há quem defenda que o treino é o que conta, independentemente do que se conta. Na hora de perder aqueles quilos a mais, que continuam a aparecer na balança, são muitas as dúvidas que surgem. Fazer ou não fazer dieta? Ir ou não para um ginásio? Se para umas pessoas o segredo está na alimentação e no corte de calorias ingeridas diariamente, para outras nada melhor do que uma rotina de treino para abaixar uns números na balança e outros tantos no tamanho da roupa. Mas e se o segredo estiver na conjugação de ambos? Isso é o que a medicina e a nutrição defendem. Mas a equação está longe de ser 50-50. Segundo o site da revista norte-americana Women's Health, o segredo para a perda de peso está na conjugação de 80% de dieta e 20% de exercício físico. E a justificativa é simples. Em primeiro lugar, é mais fácil cortar diariamente uma quantidade elevada de calorias do que perdê-las todos os dias com exercício físico. Por isso é que se atribui à alimentação 80% do esforço para a perda de peso. Ontem, há uma perda calórica de 3.750 calorias durante a semana de trabalho. O fim de semana é de descanso, mas com os devidos cuidados alimentares. A título de exemplo, como mostra a revista, cortar 600 calorias por dia de segunda a sexta equivale a menos 3.000 calorias no total. E essas 600 calorias são facilmente aniquiladas com a exclusão de alimentos processados, fritos e repletos de açúcar. Estes são os 80% a ter em mente. Vejamos agora os 20% restantes. Se as 3.000 calorias perdidas, 80%, juntar 3 dias de exercício suave por semana com um gasto de 250 calorias cada, tem-se 750 calorias, isso é, 20%, para somar ao gasto calórico conseguido com a dieta. Além disso, é sabido que o exercício físico de pouco ou nada vale quando a alimentação não é cuidada e quando continuam a ser ingeridos diariamente alimentos que não só fazem aumentar os níveis de gordura, como acabam mesmo por tirar a saúde. O físico, seja mais ou seja menos moderado, dependendo da capacidade de cada um, é sempre o pilar do emagrecimento, até porque existem alimentos com baixo teor de calorias, com calorias negativas e altamente nutritivos. Lembrando a você que me assiste, que qualquer que seja o método que tenha sido usado, se não houver manutenção do trabalho que for feito, o risco do peso voltar e todas as suas consequências negativas juntas, serão grandes. Se você acha que já tentou de tudo, que não há solução para o seu problema, eu recomendo fortemente que você clique no link da descrição ou do primeiro comentário, pois lá você poderá ter acesso ao acelerador 100% natural, comprovado por milhares de pessoas ao redor de 42 países e com isso, realizar o sonho de ter o peso ideal a longo prazo, mantendo a saúde sempre em dia. Não se esqueça também de curtir o nosso vídeo e deixar aquele joinha para ajudar aqui o canal, beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!